Hoje trazendo pra vocês o episódio 37 e o FOTS virou o FOTS DIR, me explica o porquê do FOTS DIR, FOTS. E aí, tudo bom? Tudo bom, rapaz. Tem alguma semelhança a ver com a tua máquina? É, agora ele virou o garoto propaganda de Andir. Ah, só uma dúvida, esse boné da John Deer tu já tinha antes ou colocou agora? Oxi, será que eu tô com o boné da John Deer, nem sabia? Ah, tu tá com o boné da John Deer, de fé. Vamos lá. Caralho, deixa eu ver aqui na... No guarda-roupa. Eu nem sei qual que eu tô, cara. Eu tô com... Ah, eu tô com a da Volvo. Tu tá na da Volvo? Tô na Volvo, é. Aí, a Nene é o garoto... Quero ver se eu ganhei na viagem também, vai que não é. Vai que dá bom, né, Pia? E tu tá lavando a minha máquina, agora eu fiquei feliz, é. Olha, limpinha. É, agora tá limpinha o trem. Tá limpinha, Pia, até falando limpinha. Ó, ontem nós vendemos todo aquele feijão, faltou só um milho, beleza? Hashtag drift em homenagem ao FOTS aqui agora, né? E, Pia, o milho não deu pra não vender, o preço tava muito baixo, cara. É, cara, tava bem complicado o preço aí, vamos ter que esperar subir um pouquinho, senão nós vamos levar prejuízo, né? Vamos pegar a nossa despesa de produção. Pois é, então, será que vamos colocar de volta lá no silo? Vamos deixar no caminhão? O que será que vamos botar? Mas já tá no silo já, nos caminhões tá vazio? Já foi aguardado já? Não lembro. Aham, deixa eu só conferir aqui, mas é pra tá vazio já. Não lembro, não lembro. É pra tá vazio. Aham, os dois vazios. Eu achei que tinha ali dentro, não me recordava. Eu vou nem comentar, né? Ai, ai. Ah, é isso aí, cara. Ô, hoje vamos empelhar com a abertura de campo. Esse é o tamanho do meu malaquez, mais ou menos. Aqui, quantos metros que vai ser, será? Esse é converta em centímetros, Deus, metro. Vai dar o tamanho do meu malaquez. Não, não, tô falando de metro, é que eu não conheço os aratóis. É 26 metros. 26? Ah, então eu vou ter que hoje com... Eu vou ter que hoje com o T9, não vai dar pra mim com o case, não? Dá, é 370 cavalos, eu preciso. Não, mas vou com o T9 hoje. Aham. Eu vou pegar então na cor, eu vou pegar nas cores então, Zé. Tá. Eu nem sei qual que é, pra falar a real, eu nem sei nem qual tu vai pegar. Que copilador? Que copilador traseiro? É os SM? Aham. Oxi. Oxi. Não, copilador. Cor da rodinha, vamos pôr a cor da... Que cor da roda que é a roda do teu trator? Do meu trator é branco. Branca? É. E o teu é meio que um cinza com os pesos black. Ou prato, sei lá que cor que é esse teu aqui. Vamos esses dois aí. Aí, ó. Comprei na cor do trator pra ficar legal. Foi parar lá atrás, ó. Vou lá pegar. Não é? Falei atrás, dos caminhões lá. Não, porque eu achei que tinha vindo pra cá. Não, não. Tá lá pro canto, tá lá. Deixa eu só ver o volume do meu jogo. Acho que tá bem baixinho, cara. Por causa do meu headset. Eu troquei de headset. Ah, Zé. Deixa eu ver o volume do jogo. A casa o pessoal, às vezes... Tipo, pra mim aqui tá normal. Mas caso o pessoal de casa estranhe a voz do Fost, tem duas coisas. Outra, a placa de som do Fost deu ruim. Em segunda, tá com a garganta ruim de gripe, né, Pia? Ah. Por isso que o Fost tá hoje com a voz mais macho-peluda aí. Mais grossa. Vou deixar em 20 aqui no mixer, que parece que tá bem baixinho, cara, o meu volume no jogo. Não sei, eu sempre deixo padrão. Vê lá, testa lá. Às vezes... Posso ser que sim, posso ser que não. E, ó, esse daqui é do próprio modhub do game? Aham. No jogo tem que tá 100, no mixer tem que tá... Tem que tá... Ó, o meu tá assim, ó. É, volume 100, volume do veículo 50. Vê como é que tá o teu. O meu tá tudo em 100 no jogo. Pera, eu até vou olhar aqui. Eu tenho certeza que deve tá em 100. É, ó. Tudo em 100 e no... No Whindersson lá eu deixo em 10, no mixer lá. O volume do veículo devia ter em 100 também? Tá tudo em 100. Só no... No Windows lá que eu tenho... Em 10. Mas eu tô usando com o fio, só pra te avisar, igual tu. Aham. Mas é o que eu tenho que fazer, então. Deixa eu voltar aqui. Só configurar o áudio, que senão... Pra ver que fica melhor. Uma dúvida, P.A. Nós vamos pra aquele campo de grama? Aham. Não resolveu muito, tá bem baixinho pra mim. Então, eu escutando é baixo, mano. O vídeo é normal. Não sei se tu... Aham. Tu manja como eu quero ler. Eu vou deixar em 15, porque esse dia a galera tava reclamando que tava muito baixo o volume. Eu vou deixar em 15 lá na coisa. Ah, beleza. Vai, acho que agora vai ficar bom. Ficou bonitinho, né? O implementozinho na cor, destrutor? Ficou. Ficou filé, homem. Tu viu que tu vende rec e tu engata na tua bunda? Na minha, não. Do implemento. Sai daí, pai. Estou com essas malícias aí. Eu acho que vira meme que eu falei. Né? Pai, acho que já fizeram meme nós esses dias lá do... Do meu nome é... Como que é? Meu nome é Zé? Não, é Zé ou João? Não é, meu nome? É, meu nome é Zé. Esse aqui é meu caminhão. Então, eu tenho que dar o botão. Já fizeram meme com essa bagaça aí. Ganhei uma forma meio suspeita aí no canal, né? Mas tá bom. Fazer o quê? Não, não, não. Nenê é um figura. Pra quem tá assistindo o vídeo até aqui, a hashtag vai ser arado. Por causa que hoje ela vai trabalhar... 26 metros disso que é. Esse negócio aí. Aham. Vou abrir esse aqui. Será que eu tô com o articulado? Tem que pegar as manhas aqui. Ah, aperta Y pra abrir as... Permitir criação de campo. Só tô esperando desdobrar. Daí eu vou apertar. Aham. Y, aqui. Aperta Y. Não, mas isso aqui vai ser rapidinho com esses trator que nós temos, homem. Ah, você que pensa o tamanho do campo. Ah, isso aqui é... Eu acho que vai bastante tempo. Eu acho que vai o vídeo inteiro, né? Acabou de abrir. Mas homem do céu. Esse é um dos maiores campos que a gente vai ter pra produzir esse aqui e o outro do lado. Mas eu vou ter que vender a Neurod logo. Aham. Meu Deus. O que que vamos ter que fazer? Nós vamos ter que trocar a sua coletadeira. Vou ter que dar uma melhorada na minha ou aumentado. E vamos ter que comprar de uma a duas coletadeiras a mais pra gente poder vencer o serviço. Vai. Nós tinha que colocar um mod Folome pra ajudar nós. É pra levar as máquinas pra lá e pra cá, né? É. Nem preciso, na verdade. Se eu chegar aqui e botar o H, porque que é meio reto os campos, né? Sim. Se eu chegar aqui e botar o H, depois você vai colhendo como você vai corrigindo as falhas que ele deixa. Pô, mas agora comentando, nós tínhamos falado esse dia com a Piazada. A Piazada tava me ajudando a escolher uma máquina. E, ah, o que que mais a Piazada pediu pra eu pegar ficou entre Casey e a MF. A Piazada curtiu aquela MF, que ela... Eu acho que era a TR, né? Não lembra agora de cabeça? Ah, pra mim... Não, era 98,95. Ah, 98,95. Pra mim foi a Valtra. Pra mim, entre as três, o que mais comentaram foi a Valtra. A Valtra também. Bom, aquele dia a Piazada pediu bastante massa, Zé. Mas agora eu tô na dúvida. A Valtra ia ficar bonita também aqui pra essa fazenda, cara. Só que, cara, ó, o que que acontece? Vamos ver, vamos ver em off, né? Porque, assim, ó, deixa eu tentar te dizer. Nós fizemos uma coletadeira aqui de porta grande, porque nós vamos ter que usar de 50 a 60 pés de plataforma. Sim. Entendeu? Pra poder render aqui. Não adianta, tem uma capacidade bem boa. Por isso que eu tava pensando em pegar uma 92 trim, uma case, só que mod. Ou aquela serra inteligência, que ela vai ter capacidade grande e a gente vai poder apanhar a plataforma, né? Uma 766. Ou também, ou também dá pra deixar também, botar uma massa aí e tentar apanhar uma 45 pés. Porque essa de um dia que eu tenho STS, eu não vou vender ela. Eu vou deixar ela. Ela vai ficar, vai permanecer. Só que, ela vai permanecer e eu vou apanhar ela com a plataforma de 50 pés e eu vou botar entre 98, 70 e 97, 70. Vou ver ainda. E a granel dela vai ser de 15 mil litros. Então, ela vai dar um up bem legal. Pra nós, por que que acontece? Como é um mapa grande aqui, as terras, as terras são grandes, a gente precisa de plataforma grande e de capacidade grande. Porque se eu botar uma plataforma grande com capacidade pequena, dói palitinho e enche. E esse daqui vai ser o, por enquanto, o maior que nós vai ter, né? Aham. Eu vou descendo aqui, tá? Enquanto tu vai fazendo as bordaduras aí. Se quiser fazer, vir atrás dele aí, pra você ver o tamanho do campo. Vai mais pra lá. Ah, eu achava que era só até essa divisão. Não, não é ter. Ixi. Ah, por isso. Esse aqui é o maior campo. Não vai até lá naquela estrada lá? Ou passa nessa estrada? Vai até na estrada lá do fundo lá. Essa estrada vai ser fechada, então, essa do meio. Não, essa do meio aí não é a estrada. Essa aí é onde que eu ia fazer a estrada. A estrada é onde que tá marronzinho. Lá no fundo lá. Tá vendo que tá marronzinho lá no fundo? Tô vendo. É lá que é... Eu... Ah, por isso que eu estranhei. Que antes, quando eu falei pra ti que nós ia acabar isso em dois palitos, eu achava que era até nessa marcação lá. É mais, então. Não, ixi. É bem mais. Ah, menos mal. Nós estamos aqui pra trabalhar. Ainda mais agora com o T9. O meu T9 tá com uma hora de uso, ele sem o motor, homem. Nem é maciado ainda. O meu tá com 2.1, mano. O meu tá 1.2. Ele tá ao contrário do teu. Olha que pariaça. O meu tá 0.1.2. O teu tá 2.1. Nem lascando, homem. Nem lascando. Se fosse rápido o trampo aqui nosso hoje, eu já ia abrir o outro também. Deixar aberto o outro. Mas vai demorar? Aí eu acho que não vai dar boa. Acho que não. Eu tenho que abrir só isso aqui. Aham. Acho que eu tenho que abrir só isso aqui, mesmo. Enquanto eu tô abrindo os campos, perna e logo eu tô se aproveitando das minhas pernas hoje, ó. Não deu eu ter dado a chupada? Meu Deus do céu. Eu tô pensando até em ligar o ar. Vai picada. Se eu ligar o ar, a garganta fica ruim. Aí começa a... Sabe? É horrível, homem. Ah, Zé, homem. Se você não ligar o ar, você leva picada. É. E se você ligar o ar, você fica cargando no pau. É. É complicado. Cara. Ah, eu acho que eu vou ligar, homem. Tu quer ficar cargando no pau, então? Ah, velho. Mais um meme. Pagasta. Caralho. Foi dez, eu vou tomar até uma água aqui. Eu focho e me coloco em cada situação, cara. Que fica estranho pra mim. Olha isso, eu derramei até a água aqui. Eu moei a teta agora, mas é o cara. Lá, ele. Vai fora. Moei a teta pra essa. Ô, tu tá marcando a parte que nós vai poder tirar depois aí, né? É, eu tô fazendo a beirada do campo, as bordas do campo. Tá. A onda que eu tô abrindo aqui pra dentro é a campo. A onda que eu tô abrindo pra fora é a estrada pra daí o campo. Eu vou cuidar até onde eu vou abrir aqui pra mim não fazer nhaques. O que tu faz aqui, ó? Pode deixar um espacinho aí entre a estrada que eu vou tirando aí. Eu vou fazer um zigue-zague aqui no meio do campo, já que nós estamos abrindo mesmo. Vou chegar lá em cima. Vou cortar no meio aqui. Não é nada. Não vai ter que abrir tudo igual? O que vai mudar? Aham. Galera, vamos pedir uma coisa pra pesquisar daí. Que cultura que eles querem que a gente plante nesse campo aqui pela primeira vez? É, feijão, milho, soja, ou trigo, ou aveia, ou sorgo. Esse que apesar da Trollofost fala, queremos batata. Meu Deus, menos batata e beterraba. Nós vamos morrer colhendo esse dinheiro. É isso que fica a série inteira colhendo, igual os amendoim do farm 19, cara. Eu sou livre, ó. Aí sim. Deixa nos comentários aí, o que vocês acham melhor pra gente plantar. Eu tava pensando em plantar entre sorgo ou feijão ou soja. Qual que era a opção que a gente já tem então? Qualquer cultura do jogo, menos batata e beterraba, né? E a cana também. Tem que ser cultura que a gente vai... Cultura de grão, né? Milho, trigo, cevada, canola, soja, né? Girassol. Col, feijão, sorgo, aveia, qualquer uma dessas culturas, né? A gente tem que plantar aí o que a galera quer. Eu tinha pensado em plantar, naquele campo que a gente colheu o feijão no vídeo passado, a gente plantar nela, plantar trigo. Trigo. E no campo que a gente vai tá abrindo aqui agora, eu tinha pensado em plantar ou sorgo, ou feijão, ou soja. Aham. Eu tenho que ver com a galera, o que é que eu ganho aqui, né? Eu só fiquei triste com o preço do milho exigir quando nós vamos vender. Não tava legal, né? Tá... O milho tava num preço bem... Bem o quê? Bem... Faz de novo. Caralho, vai se ter sentado na cabeça. Mas é um palhaço. Vai se não merece um pacote de prego enferrujado pra ele chupar, homem. Correndo feijão? Cozinhando feijão? Não, não, não. Só observo, só observo. Fala nada, só observo. Só observo, homem. Mas isso é um... Que absurdo, né, cara? Que absurdo. Ah, não. Eu fiquei imaginando o que... Que pecado, velho. Mas que absurdo. Que pecado, mano. Você é feia, cara. Que pecado, velho. Ah, não fala. Que baixaria, velho. Nego viagem. Faz ideia, meu irmão. Faz ideia. Esse que os caras lembram das figurinhas do WhatsApp. Não, daí tem aquela minha lá. Um granola. Eu dando risadinha, assim, tudo bonitinho, né? Esse... Nossa, já pensou os caras me atualizar essa figurinha agora? Só porque eu falei, né? Tem aquela vez que nós gravávamos o Lone. Aí eu tava assim, olhando assim... Com uma cara toda, sabe? Aí os caras pegaram e fizeram um granola. Tá bom. Eu não queria dizer nada, mas eu tenho uma figurinha bem melhor que essa. Pô, essa não pode dizer qual que é, né? O Fabinho segurando o negócio. Não. Eu vou ter que contar pra pesado. Não, pesado. Vocês sabem que eu tenho meu microfone aqui pra gravar. E o Foch, ele quase não leva as coisas na malícia, né? Ele pegou, recortou meu microfone. E no lugar do microfone, ele me coloca um tico. Na minha figurinha. Ele olhando bem sério, assim. Com a cara... Com essa visão de rosto a rosto, assim, ainda pegando. Pra que inimigo? Quando eu tenho o Foch, né? Pra que inimigo? Eu fiz de outra pessoa também, mas não pode falar, né? Não, não. Não, mas já é... Já é meio treteado comigo. Não vou gostar mais dele ainda. O Foch é a figurinha dele, Pedro. Tal do Zap Zap, não é fácil, cara. O que uma edição não faz, né, cara? É, depois que chegou a visualização única, pesada. Só foi pra trás. Não tem mais. Lembrei daquela que eu tô feio do Renan. Não sei se ele ficou bravo ou não. Ah, que eu postei no grupo que ela veio, né? Ele é bodybuilder. Bodybuilder. Eu postei aquela vez no grupo que ele tava. Ela não falou nada. O palhaço foi ver o vídeo, como é que fazia pra editar e tal, certinho. Deixou ele certinho. O vídeo de edição, né? Renan também é uma figura. Eu tinha mandado, acho que pra ele e pro Star aquela vez. No grupo lá, do Burnie Burnie. Tinha um grupo Burnie Burnie. A bicha muda. É, mas tinha um grupo Burnie Burnie naquela época lá. Burnie, Burnie. Burnie, Burnie. Ah, Zé, ó. Pera aí agora, mudando de assunto pra coisa da fazenda. Antes que eu esqueça. Na SG tava falando que não ia ter lugar pra fazer casa. Mas antes tu comentou uma coisa que agora ainda ia ter lugar pra fazer casa. Como assim? É, eu achava que não ia dar de colocar a casa ali na frente, do lado do... Onde a gente tem o nosso reservatório de... Nosso depósito de calcário ali, né? Sim. Aí eu tava vindo nas casas de fazenda. Aqui do ponto de fundo, né? E ali dá de colocar tranquilinho. Eu vou tentar acompanhar aquela casa lá que a gente viu lá. Eu nem lembro qual que era lá. Daí a gente vai tentar colocar, ver se vai dar certo. Se não der certo, vamos colocar do ponto de fundo. Do ponto de fundo mesmo? Aham. Ah, não era aquela? Aquela que eu comentei pra ti, não era da Agronópolis? Eu acho que é, deve ser. Acho que era sim. Que era uma que tinha lançado esses dias. Se era, era aquela. Aham, uma... Materialzinho, né? Com uma areazinha e tal. Isso, ó. Tem assim uma areazinha bem bonitinha. É top, calabia. Ela tem tipo umas portas de vidro, é bem... Bem chique. Nunca me esqueça a casa do Lone, né, cara? Do Lone? Por quê? Nossa, tinha até a TVzona lá, 72, pra você subir a tia Mia. Na garagem ainda. Aham. Não, e era subterrânea ainda, né? Você descia pra baixo ainda, pá. Ninguém descobri, né? Ah, descia pra cima, não tinha como, né? Parreado. Tô zoando. Era pra escondida, eu entendi agora o que tu quis dizer, pai, ó. Pra ficar assistindo. Ah, descia pra acabar, ó. Ó, quantos minutinhos de vídeo nós estamos? Nós estamos no... No 18, eu acho. Por quê? Hum, então é maior, né? Não, por quê? Eu te falei que nós não ia acabar nesse vídeo, ó. Não vai, eu tô aqui só na parte de baixo. Não fizemos nem a metade ainda, né? Rapaz. Aham, a metade. Zé, antes que eu esqueça. Mas sempre faça essa hashtag. Pesada, quem tá assistindo até aqui é 18. Não é sempre solta essa hashtag pra ver o pessoal que tá acompanhando os mitos, que assistem os vídeos até o final. Hashtag 18, quem tá vendo até aqui. Era isso. Pode falar que tal eu ia falar. A próxima passada que eu der, se você acabar essa parte de baixo aí, ele vai ter feito mais ou menos a metade do campo e um pouquinho mais a metade. Pouquinha coisa a mais. Pouco mais. Aham. Fala 300, fala 300. Pouco mais. Eu nunca esqueço aquele meme, amigo. Nós fizemos com os costeletos aquela vez, né? Aham. Nossa, 380 toneladas de silage, né? Os palhaços vendo o meme, daí tiveram a grande ideia de fazer igual meme. Mas como vamos começar o vídeo hoje? Ah, fala 300. Nunca mais esqueço desse dia, cara. Primeiro adivinha quantos mil litros de silage eu tô... Pouco mais. Ah, uns 100, uns 200. Pouco mais. Daí ele falou bem certinho a quantidade. Eu queria falar, você ia errar de novo e não ia falar. Fala 300, fala 300. É? Paiá, só o Zé, mas vamos continuar abrindo esse campo aqui então, porque igual a gente falou pra pesada. Vai depender se vocês querem que a gente faz o serviço inteiro ou não. Ultimamente, nós estamos meio que fazendo com o nosso serviço muito grande, já faz certa parte, depois a gente finaliza o vídeo. Então, pesado que quer inteiro, coloca a hashtag inteiro. Quem quer só metade, coloca a hashtag metade. Que agora nós estamos fazendo aqui. Ah, não, cara. O que é? O que é que tu fala, Bianca? Tu que leva da malícia, palhaço. Se os caras fizer o meme censurado... Tu que tá levando por trás, palhaço. Isso que ele quer pegar a galera. Vou falar é nada, pesado. Depois dessa, eu vou me despedir do pessoal. Pesado, então é isso. Esse aí foi o episódio 37. Hoje expandindo, aumentando, abrindo o maior campo da Fazenda Ponte Funda. Nosso terreno gigante, nosso megacampo. Lembrando que é o maior campo aqui da nossa sede. Da sede, não do mapa. Não do mapa. Do mapa, o campo inteiro que a gente tem aqui da sede já é maior do que esse aqui, entendeu? Então, a gente pegou um campo só da Fazenda Ponte Funda, a gente repartiu em vários pedaços pra gente fazer campos e pra gente poder fazer a nossa sede. Exato. Ah, lembrando que depois de nós ter as coletadeiras, aí nós vamos começar a fazer missão. Vamos começar a sair pra fora e fazer missão. Aham. Fazer coleta e... Aham. Um coelho nosso e começar a sair pra fora. Pra ganhar uns pila, conheceu mais o mapa, né? Aham. Tem bastante... Nossa, eu andei, eu tava jogando em off aqui. Eu andei pra cima da sede aqui, ó. Daqui onde nós estamos aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é pra esse lado aqui. Nós estamos... Não. Pro outro lado. Lá no campo 42 eu fui colher. Abre o PDA pra você ver. Pensa um campo baguá, cara. Bem plaininho, bonito o terreno lá. Pra ir pra lá também, a estrada é bem apertadinha. Aqui perto, 42. Parece uma chavacinha. Aham. É no ladinho ali do... Perto da sede aqui, ó. Lado ali, ó. Bem pertinho da sede. Ok, então. Sabia que era ali perto. Pensou eu que eu achava que era lá pro outro lado do mapa. Na hora que tu falou. Não, não, não. Uh, louco de bom, então. E é isso, gurises. Mais um vídeo aqui do canal. Lembrando, se você for novo, se inscreva. E o que que foi? Gurises? Meus ovos. Sai dessa. Gurises. Lembrando, a gente respeita tudo e a todos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou e fui. Faz tempo. É nóis. Tamo chuto. Tchau.